Música 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 O teu riso tem, tem, tem Tem qualquer coisa que me domina, meu bem Hoje o piso é sorridente Entre flores e jardins Onde eu vivo também viver Ou eu sou matinho Obrigado O teu riso tem, 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 tem Tem qualquer coisa que me domina, meu bem O teu riso tem, tem, tem O teu riso tem, 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 tem O teu riso tem, 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 tem